Pessoal está quebrando o tijolo aí em duas partes Tijolo menor, eu vou cortar aqui ó O de oito furos, de dezenove por dezenove por nove Coloca um ferro apoiado embaixo E outro em cima, o tijolo tem que ficar assim ó E põe a gangorra Aí você pode usar na sua amarração E para deixar a sua amarração perfeita Gostou? Deixa o like, compartilha E segue aí a gente no nosso canal Macete da Constituição Valeu!